Foi nesse evento organizado no auditório do Ecomuseu Jorge Baleiro de Lacerda. O programa Braille Bricks Brasil foi possível graças à parceria com as fundações Dorina e Lego, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e do Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social por meio do curso de formação para educadores. A iniciativa vai auxiliar crianças cegas e com baixa visão a aprender braille de maneira divertida e lúdica, usando as peças Lego customizadas para o sistema. Profissionais da educação serão multiplicadores dos princípios pedagógicos e das metodologias utilizadas. E vai trazer aí um suporte maior para as escolas, vai trazer um suporte maior para os professores trabalhar dentro da alfabetização em braille. E lembrando que além de ser usado com as pessoas com deficiência visual, também poderá ser usado pelas pessoas que enxergam, que têm visão normal, ditas normais, uma vez que são jogos lúdicos, bastante conhecidos, que é da Lego, e que todos poderão se beneficiar disso então. A meta agora é formar profissionais da educação para serem multiplicadores. Para quem é cego ou tem baixa visão, não há outra forma de aprender a ler. Por isso a importância desse programa que ensina de forma lúdica. A única forma de se alfabetizar uma criança cega é através do sistema braille, que é lido com a polpa dos dedos, os dedos indicadores. Depois disso, claro, que nós temos as tecnologias, nós podemos ouvir o que está na internet, podemos ouvir livros, podemos ouvir os sites através de ledores de tela. Mas nesse momento a gente vai ouvir a leitura mesmo é feita pelo sistema braille com as mãos.